Olá pessoal do Metro Quadrado, hoje mais uma vez o CREA presente aqui no M2 e o nosso convidado de hoje, que o Antônio preparou mais um convidado ótimo que vai responder umas perguntas muito importantes para nós, que é o Engenheiro Civil, Segurança do Trabalho, André Luiz Tomazzoni, certo? Beltrão, presente aqui no M2, que bom, bem-vindo! Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Então, o André, ele vai responder para nós algumas perguntinhas importantíssimas da questão da prevenção de incêndio, correto? Correto. E para começar, eu quero saber quais os requisitos do Código de Prevenção de Incêndio para elaborar de forma correta e segura os projetos. Ok, com relação ao projeto de prevenção contra incêndio, todo profissional deve seguir o Código de Prevenção contra Incêndio. Claro. E lá existem algumas diretrizes principais, os quais são elas a questão da ocupação da edificação, de que forma que ela foi construída, se ela é com material combustível ou em combustível, no caso de combustível madeira, em combustível seria de alvenaria e até mesmo de concreto armado. E a questão dos riscos da edificação, se ela está enquadrada em risco leve, em risco moderado, em risco elevado. E tem outras questões também fundamentais que tem bastante a ver também, que é a altura da edificação, mas o principal mesmo é a ocupação. Se ela é para um grande público, se ela é pequeno público, e nisso o profissional, através do suporte do Código de Prevenção contra Incêndio, da Cartilha, do CREA também que existe, que trata exclusivamente do Código de Prevenção contra Incêndio, é abrange para você poder elaborar um bom projeto. Me dê um exemplo do que seria um risco alto. Ok. A questão do risco leve tem a ver com o potencial calorífico da edificação. Ah, ok. Então o risco leve, ele vai até 300 megajoules por metro quadrado, o potencial calorífico do local. Do espaço. De 300, acima de 300 até 1.200, se enquadra em risco moderado. E acima de 1.200 megajoules por metro quadrado, é considerado a edificação risco elevado. Quem faz esse cálculo, André? Isso, na verdade, é o profissional que avalia o local. Dentro do Código tem um norte referente a isso. Existem lá a especificação das ocupações, as quais delimitam esses megajoules. Existe uma tabela dentro do código que nos orienta para o profissional poder enquadrar a edificação dentro do risco correto com relação à ocupação e à edificação. Isso para o profissional, o arquiteto, o engenheiro responsável vai ter esses acessos para poder qualificar aquela obra em determinado risco ou não. Isso? Perfeitamente. O profissional tem toda a capacidade para poder estar avaliando esses riscos, né? Amparado ao que diz o Código de Prevenção. Isso é importante, né, André, ter um profissional para fazer seus projetos, né? Você vai querer fazer uma sala comercial, não tem noção do risco que ela se enquadra e depois acaba se incomodando, né? Porque faltou um profissional ali para fazer a leitura correta, né? Perfeitamente. O profissional qualificado para a elaboração do projeto de prevenção contra incêndio é o engenheiro civil, né? Habilitado, né? Habilitado para essa determinada função. E falando agora também um pouquinho mais sobre prevenção, o Código de Prevenção do Corpo de Bombeiros sofre alterações, correto, né? Correto. E os profissionais devem estar sempre atualizados a essas mudanças. Essas mudanças existem... Como que eles vão se atualizar? Existe um site? Existe por onde começar a se atualizar? Exatamente. Existe um site, né, do estado do Paraná, que é o próprio site dos bombeiros, né? Existem dois ou três ali, existe o Bombeiros Cascavel, entre outros, né? Em que lá consta para todo profissional baixar o código, né? Para poder se antenar a isso, né? E ele é um código evolutivo. Não existe, assim, uma regra de que a cada cinco anos ele altera. Digo, não. Ele evolui conforme necessidade, conforme estudos também da própria corporação, os próprios profissionais que colaboram também com a elaboração do código, né? Mas ele é um processo evolutivo e todo profissional tem que estar atento. É bom sempre consultar o site para ver se não houve alguma mudança, alguma alteração, mas o intuito é sempre evoluir e melhorar o código, como toda lei, como todo processo, né? De normas também, né? As próprias normas técnicas evoluem e o código não é diferente disso. Verdade, André. E agora, mudando um pouquinho, né? Você atua nos pré-moldados, que a gente vê muito, tá evoluindo bastante essa... As obras em si, a gente vê muita obra. Isso era poucas, agora a maioria você já tá vendo lá o esqueleto saindo e ali vai sair uma grande obra e já tá indo no pré-moldado, né? Quais que são os cuidados, André, aqui para nós, do M2, que os profissionais devem ter ao executar um projeto relacionado? Perfeitamente. Tudo inicia, como qualquer obra, através do projeto. Então, o profissional deve pegar esse projeto e avaliar primeiramente se ele se enquadra, né? Se o seu método de pré-moldado se enquadra ao projeto. Se enquadrando, os cuidados não são menores do que uma obra convencional. Certo. Porém, é uma forma diferente, né? O pré-moldado, ele é produzido anteriormente, né? Ou seja, é realizado a concretagem dos pilares, vigas, por exemplo, né? Então, ele é pré-fabricado antes e, posteriormente, ele é montado na edificação, no local da obra. Então, é feita a fundação da mesma forma que o convencional. E aí, claro, com certas diferenças técnicas ali, né? Com relação ao convencional. Mas, o cuidado é com os cálculos estruturais e com a especificação no concreto, né? Não é diferente de uma obra de concreto armado convencional. Ela sofre tempo de cura, a especificação no concreto tem que ser adequada, né? Tem que haver uma resistência ali para ser instalado, né? Algumas diferenças também técnicas existem, né? No cálculo, né? Mas, ele proporciona, assim, rapidez, né? É o que eu ia te perguntar agora. Se ela... A questão da rapidez, até... Eu queria até acrescentar um pouco mais a minha própria pergunta. A questão de custo também. Às vezes, as pessoas imaginam fazer uma obra tradicional ou ir para um pré-moldado. Existe uma diferença? Não existe muita diferença? O que você nos orienta? Certo. A questão do... Voltando um pouquinho a dizer do projeto, né? Enquadrado ao projeto, né? O pré-moldado, ele tem a sua vantagem com relação a custo, sim. Ah, sim. Existe uma certa diferença. Um custo-benefício aí pelo conjunto da obra, né? Pela rapidez, por... Assim, tem certas situações em que o pré-moldado, ele... Por ser rápido, por ser mais rápido, para ser instalado, né? Evita um prolongamento da mão de obra, né? A questão da caixaria... Que é outro custo, né? Que é outro custo, né? O proprietário evita de ter esse gasto, porque o pré-moldado, ele é produzido dentro do seu estabelecimento e o pilar vai pronto lá, simplesmente instalado, né? Uhum. No caso de uma edificação de três ou quatro pavimentos em pré-moldado, né? O pilar, ele é colocado do térreo ao quarto pavimento de uma vez só. Uhum. Que é diferente do convencional, né? Sim. Em que você tem que produzir o primeiro pavimento, o concreto, faz o segundo, o concreto, o terceiro, enfim. Né? Apenas um exemplo, assim, né? Para quem vai investir, é um ótimo negócio, né? Exatamente. Sai mais rápido, mais tranquilo também, né? Vale a pena cotar o convencional e o pré-moldado, né? Elaborar o projeto arquitetônico e passar a avaliar o estrutural com os dois métodos e fazer um comparativo. Há casos em que pode ser que haja uma diferença aí entre com o protendido, vai depender muito do projeto, né? Sim. Mas do convencional em que a gente pôde avaliar entre um e outro método, o pré-moldado surtiu um melhor efeito em termos econômicos no conjunto da obra. Ai, que ótimo. No conjunto das custas da obra. Sim. Eu acho que ela é uma obra mais limpa também, né? Mais tranquila de tocar. Exatamente. Exatamente. Tem aquele... Claro, tem aquele prazo da produção, né? Do pilar, que isso... Normal. Normal. Mas depois que se inicia ela, né? O próprio proprietário e profissional vai lá e inicia e dependendo de uma semana, dez dias, toda a estrutura está montada no local, a estrutura, né? Aí as outras fases seguem a normalidade, né? Tranquilo. A questão de vedação, a questão de... Enfim. Normal de qualquer obra, né? O acabamento aí se torna normal. Qual a importância de se verificar se a empresa tem registro junto ao CREA Paraná e como verificar se essa empresa está registrada no CREA Paraná? Exatamente. O CREA, ele tem um papel fundamental nisso, né? Dentro do site do CREA existe um banco de informações lá das empresas registradas, né? E todo empresário que deseja atuar no ramo de pré-moldado, ele deve contratar um profissional especializado dentro da área. Seria um engenheiro civil. Sim. Acho que o próprio arquiteto também pode desenvolver, mas o engenheiro civil tem mais... Basicamente é engenheiro, né? Que faz esse cálculo. Basicamente é engenheiro. Cálculo estrutural, sim. Então, isso é inevitável. Além de estar por lei, né? É obrigatório por lei. O CREA também, ele tem um papel fundamental na fiscalização disso, né? Isso nada mais é do que garantir para a sociedade, né? Uma segurança maior. Quem for contratar uma empresa de pré-moldado, né? Sempre lembrar e ter a garantia de que existe o profissional lá dentro. E ela, antes mesmo de procurar essa empresa, ela pode consultar o site do CREA para investigar se existe um profissional regular contratado, né? E dessa forma a gente consegue garantir, né? A questão da segurança, a questão da qualidade do material, que é a função principal do engenheiro dentro de uma empresa de pré-moldado. E ele é que passa todas as especificações de ferragem, de concreto armado, enfim, a própria resistência do concreto, o tempo de cura, a maneira de como se faz a questão do, enfim, do desmonte, do desmolde, dos pilares. Sim. Desde o transporte também, o cuidado do transporte, né? A empresa onde eu trabalho, a gente procura, né? Sempre orientar os funcionários, né? Lá da SUFORTE pré-moldados. A gente sempre pretende, enfim, desde os quesitos de segurança do próprio funcionário, né? Até mesmo o transporte do produto, que deve ter um cuidado desde a produção até o transporte. Não adianta a produção estar ok e simplesmente for transportado de qualquer maneira ele vai sofrer algum dano e no local não vai atender o objetivo final. Até porque a parte da segurança que você frisou tanto, né? Eu acho muito importante isso. Porque você está trabalhando com vigas prontas, pesadas, né? Que vão ser ancoradas nessa obra ali. Tem que ter todo um cuidado, tem que ser um especialista mesmo para trabalhar com isso. Porque o risco de acontecer um acidente, se você não souber trabalhar, é grande, né? Perfeitamente, é. E obras em pré-moldado não só elas são feitas para edificações de três, quatro elementos. Logo, ela tem a possibilidade de fazer barracões, de fazer galpões, enfim, aviários, que possibilita grandes vãos livres, né? Que envolve também estrutura metálica, cobertura e tudo mais. Então, tem que haver um cuidado desde a fundação até o transporte, os pilares principalmente, né? E isso, o profissional também assume a responsabilidade lá, né? Toda obra, o profissional deve emitir uma RT, que é a Notação de Responsabilidade Técnica, né? Perante a obra, né? E lá, no caso específico de pré-moldado, existem os códigos lá, que é a Fabricação e Montagem, né? Então, o profissional fica responsável por toda a etapa, desde a produção até mesmo a instalação final da construção. Viram só? Então, não é bem simples, né? Precisa de um engenheiro que seja registrado, competente, né? Para fazer uma obra no pré-moldado, porque a gente vê, existe uma rapidez da obra, mas se ele não estiver habilitado, tem risco de segurança, tem risco até da própria obra, né? Ali aconteceu algum dano na obra e o prejuízo aí se torna muito grande. Então, verifique sempre ao CREA, o site do CREA tem todas as informações, qualquer coisa também, tem o 0800 do CREA, que você pode ligar e se informar para saber se esse profissional está habilitado, se essa empresa está habilitada também, né, André? Perfeitamente. E André, obrigada pela sua participação, que bom, quero vê-lo mais vezes aqui no CREA, falando sobre mais itens da área de engenharia. Use o M2 como achar necessário. E o que agradeço e nos convide sempre, eu estarei de prontidão para poder atendê-los. É isso aí, o M2 está de portas abertas. Muito obrigada.